Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. Recebemos agora a confirmação de que a equipe vai jogar em um 4-5-1. Tem time que pode até jogar no 4-3-3 e acredite ser defensivo. E tem time que pode ser muito equilibrado dentro de um 4-5-1 que às vezes até é um exagero. Tem muita gente que joga no 4-5-1 e tem dois, três, às vezes até quatro grandes atacantes. Então como sempre qualquer treinador inteligente se adapta e adapta o seu esquema tático aos jogadores que tem. Ninguém pode colocar uma camisa de força tática no jogador ou uma só ideia para uma equipe de futebol. Começam as emoções deste jogo. Rasebi. Rasebi. Dur. Jogou a área. O Basel está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas. Eu acho que é o jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo campo. Artur Cabral. Tchaca. Artur Cabral. Abriu pela esquerda. Protegeu bem a bola. Artur Cabral. A metida de bola. Lá vem a bola para a área. Eles não conseguem chutar no gol. Bola enfiada entre a marcação. Andou lá por zero. Defendeu o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. O goleiro! Segura! Boa área lá atrás. Aquele chute que mais serve para testar e trapecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. Não foi um chute muito curido, não. E ele tenta afastar o perigo. Arthur Cabral procurou alguém ali na frente. Esticou a perna, desarmou o adversário. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Meteu a bola ali na ponta. André Silva mandou a bola. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Que fase, hein? Fez tudo certo e mandou a bola na trave. Fim do primeiro tempo. Méritos da defesa que não tomou gol. Tem méritos do time que acabou não fazendo esse gol, mas não era bem. Tem todo um segundo tempo pela frente. E às vezes tem isso. Um 0x0 que merecia muito mais, merecia gol. 0x0. Vamos para o jogo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Mandou a bola para o ataque. O time conseguiu o contra-ataque. Vem o passe. A batida. Gol! O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro jogueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola perfeita em goleiro. Muitas vezes no futebol de hoje e fizeram uma putade para nós. Não sei se não. Como esse lado está aqui no final do Хорошо. Agora cara está aqui no final do Google. O terceiro dia. Caminho aberto, 1 a 0 Parece que os caras ficaram no vestiário Não voltaram para o segundo tempo e já tomaram o gol Stocker Vai tentar chegar da linha de fundo Driblou Boa jogada Aqui é o local ideal para o cruzamento Como diria o grande e modesto filósofo Somar Caquetá Mentira, nesse caso eu fui eu mesmo que falei isso Tem que pressionar, não tem outro jeito né Maurão Olha Milton, eu vou falar uma coisa Que eu nunca havia falado, mas agora lembrei Que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo O Basel colocou o sangue novo em campo Arremesso lateral O juiz acaba dando uma falta Bola enfiada pelo meio da defesa Olha que cruzamento caprichado Durr 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 Mandou ali na marca do pênalti O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time Não pode ficar desse jeito aí como se já tivesse acabado o jogo Foi bem na defesa, foi muito bem Agora é tentar tocar a bola e ó Deixar o reloginho andar Tá acabando hein, a última oportunidade Ninguém precisa avisar que tá acabando o jogo Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente Procurou o lado do campo Ele tem espaço pra jogada Olha o chute Opa, se ele acerta como ele queria hein Não era uma bola fácil O cara tinha outras opções mais fáceis de jogada ou menos difíceis Ele pegou de primeira e fez isso um golaço Só dá pra bater palmas pra ele O técnico sentiu que precisava de gente nova no time O técnico muda duas vezes pra dar uma chacoalhada no time Consiste no mexer no time e mais nada mexe né Não é tempo para mais nada, fim do jogo Foi só de 1 a 0 Mais 1 a 0, sem três pontos Valou a luta, valou a perseverança pra buscar a vitória com o gol do segundo tempo Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betten Pela sua análise sempre perfeita durante esta noite Muito obrigado, é um prazer de ofício estar contigo Milton Até a próxima amigos Obrigado 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 Obrigado